Curiosidades da agricultura que pode ser uma curiosidade da pulverização agrícola isso daqui alguns dias a gente vai saber com os passados dos anos aí né mas isso que vocês estão vendo aqui ó já é esse ano tá nós estamos acompanhando uma área aqui de onde vai ser a cor e do milho uma olhada relé na espiga olha o tamanho das espigas uma área que sofreu muito ataque de cigarrinha e aí consequentemente recebeu aqui a contaminação com o vírus que a cigarrinha transmite essa área aqui ela não vai produzir o esperado a grande maioria das espigas estão assim que é o resultado aí do dano causado pela cigarrinha e uma coisa que fica aí de pergunta para todo mundo né todo mundo que planta milho passa por essa situação mesmo às vezes procurando aí materiais mais resistentes é não é mais tolerantes vamos falar que resistência não existe né será que as aplicações de inseticidas não estão perdendo suas eficiências por excesso de mistura porque eu vi produtores fazendo cinco seis aplicações esse ano e o resultado às vezes tende a ser até pior que isso daqui será que está sendo misturado quais são as moléculas quais são os produtos que estão sendo misturado com essas moléculas olha o resultado e não é um caso isolado não